e acorda e rapaz arrumando aqui para para ir para a guerra para ir para a guerra e alemão e aí pessoal são cinco e cinco e meia da manhã como é que tá aí o cenário aqui fora cinco e meia da manhã a pescarinha nossa aí ó vai ser de mas a gente tá enxergando nem de noite vai ser de de coisa diferente vocês veem ó vocês vão ver a lua ali fechou a lua um pouquinho rua chegar na beira do barrancola eu mostro para vocês Se inscreva. Se inscreva. E aí, pessoal, bom dia. Primeiro peixinho do dia aí. Olha o Daí, José. Na meia aguinha. Que bom, hein? Não, calma, calma. Deixa ele correr. Deixa ele brincar, é. Calma, deixa ele cansar. Calma, não, calma. Cadê a calma que eu te ensinei? Você tem? Olha, neném. Olha o que que você falou que tá batendo ali. Bora. É. Para, professor. Puxa, vai puxando devagarzinho. Vê azul, vê azul. Uhul, morto. Azulão aí, ó. Vem pra trazendo. Deixa eu tirar ele pra você aí. Calma, deixa eu tirar aqui. Deixa ele correr, vai correr. Cadê eu puxar? Uma coisa. Bora, traz ele aqui perto. Deixa eu passar pra você agora. Caramba, rapazinho. Eu vou só afirmar. Se ele correr, você... Abaixa, puxa um pouquinho. Puxa. Dá a boca, rapaz. Ele não quer abrir a boca, não. Aí. Oxi. Aí, não vai de novo aí. Abaixa, abaixa aqui, senão o pessoal vê. Abaixa. Falei pra você abaixar. Senta aí, tira a isca dele. Olha o coisinho pra você tirar a isca. Ó, professor. Ó, professor. Peixinho bom, hein, professor? Peixinho bom, né, carinha? Primeiro que o dia... Cadê a... Abaixa, eu tiro aqui. Ah, tirou, eu tirei. Peguei um celular aqui pra mim. Dá uma... Ei, professor, mas tu botou a isca bem do lado do... Filma fazendo a soltura, então. Oi? Filma fazendo a soltura. Onde é, já tô te filmando desde quando você pegou o peixe ali? Não, faz a soltura do peixe. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois, cinquenta e dois. Segura na boca dele. Segura embaixo, velho. Não, moço, mas não solta, não. É. Fica aí pra vida não, cara. Bota ele dentro d'água, segura ele primeiro. Fica aí pra vida não, cara? Fica aí pra vida não, cara? Fala uma frase boa aí. Tipo... O peixe é seu, moço, se vira. Bora. Bora, meu jovem. Vou te soltar aqui agora. Isso aqui vai pra vida. Porque... Temos que preservar o tucunaré. O azul, o amarelo. Esse aqui é o azul. Maravilhoso. Muito lindo. Agora eu vou fazer aqui a soltura dele. Certo? Alô, pessoal. Aqui, ó. Olha lá, bichão. Vai pra vida. Olha lá. Lido. Vamos embora. Vamos embora. Qual que é a emoção aí, ó, pescador? Rapaz, tô tremendo até agora. É doido, cara. Vamos embora. Amarelinho nervoso. Aí, pessoal. Amarelinho nervoso. Amarelinho nervoso. Aí, pessoal. Ah, meu bebê Abra a boquinha E aí, pessoal Amarelin Amarelin da serra Joga a alicate Olha, olha, olha Já tá de cair É, galerinha Aí Peixinho bom, hein Amarelin Bonito, hein Vamos fazer o mais Importante da pescaria Mostrar o peixe pra vocês E fazer isso aqui, pessoal Olha só pra vocês Dá uma olhadinha Aí, ó E aí? Ai, moleque É, safado Olha aí, ó O pescador ali, ó Pega nada Saiu cinquentão Cinquentão Fecha, fecha Peixe, fecha Feche, feche bom Feche bom Olha a milinha, olha a milinha professor Olha a milinha professor Olha a milinha Vem de mim bebê Olha a milinha Vê se tu veio do lado ai estiver sempre fala Pode puxar o menino bebê Pra gente ficar tranquilo, cegado Olha o azulzão, coisa linda Deixa eu ver se ta no canivete Ta embaixo Deixa ele pensar ai Mas nem adianta mexer nele Não puxa mais linha não Vem rapaz, vê a superfície rapaz Vem cá bebê Superfície é Tem que ta com medo de ver Não tem desuman nenhum Vem pra casa de maneiro vem Vem botando ele pra cá Vem Ainda ta forte Ainda ta forte Ainda ta forte, pega que o filho é teu Não moço Deixa ele ai Está bruto Vira ai Vira a barriga já Fica bem estranho Ficando já dentro Meu Deus Fala pro tu O filho não ta vindo a botão Fala da emoção de pegar um peixe ai Rapaz isso aqui já é o Quanto tempo eu peguei? Quatro, cinco A Maria Olha o peixão dela Tocunazão Azuzão Que bonito Mostra ai de novena Ai pessoal O peixão do dom ai Meu Deus Tá bom, solta Solta o bichinho rapaz Liga A Mãe A Mãe Que bonito A Mãe Coat Tchau, tchau. 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 aí você vai deixar segura embaixo é o plástico para não soltar bota a cabeça dele dentro d'água daí senão ele não reoxigena não a boca dele tem que entrar água o celular pode descer daí se quiser eu moro os penão né aí pessoal fechão que só daí pegou bonito hein aqui ó uma coisa boa tirar foto oxigena ele deixa ele bem oxigenadinho para tirar as fotos bonito né peixinho desse aqui merece como teu filho e a carinha conta foto já que o rapaz vem aqui agora do pesque e solte não tem que aderir também peço de solte não tem coisa mais gostosa não tem coisa não ela vai esquecer pega um bichão desse aqui você vem para cá lá do sol sol do embaça a luz vai e eu vou morrer para tudo de novo não tira a mão lá tá cobrindo o peixe sua mão sua mão tá cobrindo o peixe daí e bota ele em pé para ver assim aí olha para mim né olha para mim é aí tira abaixa mais o seu rosto não é aí e pronto vamos para a vida ele tem aí pessoal e nos desordar aí pegou fazer a soltura dela né coisa mais bonitinha tá machucado também o que tem que fazer é que ele foi deve ter ido por um garrancho e ele chão e tira segura na boca dele solta devagarzinho é tiro com o alicate é e daí mostra para a sua mulher de novo daí mostra para ela que não é mentira que você não pega um azulzão aí ó lindo lindo vai para a vida vai solta o peixe então vai para a vida aí ó você tem que ficar só vamos lá holistic ok o e contrastante o o as o o o o o o o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal